Barbie Cutie Review Oi, oi! Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao canal Foto Novelas, o espaço dessas maravilhas aqui de trás. Barbie, similares, tudo na escala de 1 por 6. É aqui o lugar. Eu sou Mary Ellen e nesse vídeo farei um unboxing de alguém muito especial que eu desejei por muito tempo. Ela chegou até em janeiro desse ano, mas só agora chegou o grande momento de ela sair do tubo. Né? Mas eu não tô falando de Fashion Fever, não. Não estou falando de Color Review. Não é também. Essa aqui que já tem unboxing, aliás, tem unboxing aqui também da Color Review. Dessa Q&A. A maravilhosa que vai sair do tubo é essa daqui. É da série número 1, né? A Q&A e essa aqui é a série número 2. Também cortei. Não fui taxada, mas essa aqui ela ficou por R$160, R$165, eu acho. Enquanto que essa aqui, né? Ficou R$150, mas é a vez dessa gatíssima aqui brilhar. Ela é muito Barbie, né? O que é legal. Porque aqui, ó, na Color Review, eu consegui a Barbie. Então agora consegui uma Barbie também Cutie Review. Afinal, essa não é o rostinho de Barbie. E outra coisa que é legal da Cutie Review é que você compra e você sabe o que você tá levando, né? Não é igual aqui, que é uma surpresa. E eu dei sorte porque eu queria muito essa Barbie. E aí eu consegui. Então, ótimo, maravilha, né? E aqui está essa gatíssima. Ela é articulada, né? Modelinho. O que vai mudar aqui, no caso, é o bichinho. Esse bichinho é o que? É uma lhama. Então tem aqui o ursinho, lhama, bicho preguiça. E o unicórnio. Ah, não vou mentir. Como aqui era a sortida, eu torci muito. Eu queria a unicórnio. E em segundo, eu queria ela aqui, né? A lhama, a Barbie. Não vou mentir, mas eu... Olha, ela é linda, né? Esse rostinho maravilhoso, eu amo. Aqui, as etapas, né? Descobri qual é a fantasia e qual é a roupa da boneca. Descobri no casaquinho que vira do avesso, né? Ele tem a dupla face, na verdade. Então, de um lado ele é de bonequinha, de outro é a fantasia. No caso da lhama aqui, né? As peças que vêm engolhadinhas. O bichinho dela, que é uma lhamazinha, olha só. Aqui, passando água quente e gelo, né? Porque você só vai conseguir ver passando gelo, tá? Se você passar água gelada e nada, vai ser praticamente a mesma coisa. Ainda mais se tiver calor estrando o petzinho, né? A lhama aqui, você também vai colocar a água quente. E aí ele vai fechar os olhinhos. E se colocar o gelo, né? E esperar ele derreter, o olhinho do bichinho vai abrir. Então, aqui, barbecue review. Dez surpresas, incluindo, né? O petzinho, que é a lhama dela. Olha só. Então, não tem muita coisa assim de mistério, né? É porque aqui, na verdade, é desenhado. Então, o mistério ainda cabe por conta de você abrir, né? E olha só. Aqui, e aqui na bota tem um dedinho que é pra você tocar no outro. É a mesma coisa, tá vendo? O que mudou, no caso, dessa pra outra? Aqui, cor de rosa, né? Da série 1. E aqui, lilás. Mas eu não sei os outros tubos, né? Se as cores mudam. Não sei, porque essa é a minha segunda cutie review. E, pelo jeito, vão ser só essas duas mesmo. Porque eu não consegui achar mais promoção, não. Assim, o precinho. E eu não tenho coragem de pagar o dobro, né? 300 reais. Que isso? Não dá, não dá, não dá. E essa aqui, então, consegui achado, né? Aquele que eu falo. Vai no Google. Volta e meia. Vê lá o nome da boneca que você quer. Vai no Google que, às vezes, aparece. Né? Um precinho bom. Mas aí você pode, né? Se dá mal, às vezes. Você tá achado. Como já aconteceu comigo, né? Mas... Vale a pena. Geralmente, sim. Bom, então aqui, ó. Série unicórnio, né? Série 2. Os bichinhos que eu já falei. Que tem durex pra abrir, né? Um durex até bem grossinho. Aqui tem outra parte. Mas aí a gente não mexe embaixo, né? O negócio é a gente abrir aqui por cima. Que fica mais fácil também só um lado, tá? Com a tesourinha aqui equipada. Porque é pouca coisa pra abrir mesmo, então. Só dar um cortezinho nesse durex, né? Pra conseguir abrir a tampinha. Ou até desse lado. Ai, 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 ai. Tô muito curiosa. Eu queria a Lhoma também. Mas óbvio que eu queria muito mais o Unicórnio, né? Dessa série aqui que é a Fantasy. Olha! Eita! Tô tão empolgada. Eu só vi dois. Mas são quatro? Olha aqui. Tem dois aqui. Mais dois. Eita, Mary. Mais esse outro aqui, ó. Eita! Curiosidade, né? Minha filha. Super curiosa. Ó, essa pontinha aqui, mano. Que coisa mais linda. Um coraçãozinho. E tá saliente assim. Ai, 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 ai. Ai, ai, a cor de rosinha. Ai, que lindinha. Olha, aqui dá pra ver o tufinho. Ai, que graça. Ixi, puxar direito? Acho que eu vou virar assim, né? Melhor, ó. Porque senão eu tenho que ter que começar a estragar. Olha! Os cabelinhos, né? Que ficam lá dentro. Que na outra veio girado assim, meio torcidinho. Olha só que fofura. Os olhinhos. Ai, o meu Deus. Eu enchei, ó. Ai, os pezinhos das patinhas, né? Ai, tá escrito. O tubarbe tá bom. Olha, escrito o tubarbe aqui de baixo com ferradura. Ó, meu Deus do céu. Muito do céu. Olha a pata. Ô, meu Deus. Que linda. Gente, isso aqui será que não é uma lhama? É uma lhama, né? Agora eu fiquei. Bateu uma dúvida aqui. Perninha dobra toda desclada. Ai, que linda. Ah, tá assim. Olha só, né? Cor de rosa. Mas isso aqui não é um rosa com rosa. Olha que diferença, né? Legal assim pra ter comparação. Olha onde é. Que fofura. Aqui então, as miudezas. Ó, lá dentro. Também nem eu vi ainda. Ah, tem o papel. Ai, que lindo. É a Elin Laza. Olha o papel. Ó. Aqui os passos, né? Mostrando como é que faz. Já já a gente já vai ver aqui. Não tem muitos segredos. E aqui os quatro modelos, né? A Barbie, a Afro. Aqui é a Asiática, né? Esse aqui é tipo uma Tereza, amiga da Barbie, né? Na cor de pele da Barbie comum. E aqui os passos. E aí? Qual desses daqui você gosta mais? Eu sou apaixonada nesse daqui. Queria muito. Quem sabe ainda, né? Vem a chance aí. Sempre de olho, né? Como eu consegui essa, né? A lhama. Agora eu não preciso correr atrás do unicórnio. Mais aqui. Ai, tem um negócio. Aqui um saquinho verde. De novo aqui com a tesourinha. Tive que caçar aqui. Porque eu já tinha perdido. Tava debaixo de um monte de coisas. Tem uma aberturinha aqui. Bem miudinha. Eu não vou sair rasgando, não. Porque eu sou daquelas que guarda de volta, sabe? É, eu sou dessa. Cortei aqui, né? Olha. Que isso? Ai, é uma sonha. Tá bom. Olha que lindo. Meio anos 80, né? Esse brilho assim. Linda. Já gostei do que mais que tem aqui. Um saquinho. Ai, aqui os pets, né? Os bichinhos, olha. Os contornos. Coelho. Gatinho, né? O cachorrinho. Sei lá. Coraçãozinho com surpresa. Cadê aqui de novo? Olha só. Um buraquinho. E puxando aqui. Olha que lindo. Ah, que grossinha. Olha que coisa linda essa sandália. Modelo novo, gente. Ai, meio que uma melicinha, né? Mais chique. Não é uma melicinha só assim de Barbie, né? Tá meio que similar à melicinha mesmo. Até lembrei da melicinha da Suzy. E aqui o arquinho. Ó, de trás. E aqui a frente tem uns furinhos. Não sei. Tá vendo? Dos dois lados. E continuando aqui com o tubo. Ainda tem coisa lá. Ah, tem mais um saquinho. Tá. O que será esse aqui? O que será? O que será? Ai, é o pet. Ai, eu tô curiosa pra saber. Como que será ele? Vem, bichinho. Cadê o bichinho? Não tá vindo. Ai, que amor. Olha. Que coisa mais lindinha. Olha. Parece ursinho e carinhoso, né? Mas é uma melicinha, tá bom? Ai, que grossinha. Olha só. Hã? E aí, que amizinho? Agora aqui então o último saquinho. Não tá? A gente já tinha derrubado. Não. Está aqui. O que será isso? Tem um furo. Eu acho que é isso. Ah, é o pente com a esponjinha pra passar. Que não funciona, né, gente? Tem que ficar lá com vontade. O gelo. E aí depois, às vezes eu vou filmar o calor do lugar. Das luzes. E o meu calor também, né? Aí quando eu vou filmar, já não tem mais nada lá da mudança com o gelo. Tá? Petzinho. Pente. Ixi, dá pra segurar tudo, hein? Aqui essa melicinha linda, né? Descolada. O arquinho. A sainha. Tá? Foram essas coisas que vieram. Deixa eu tentar agora segurar. E a princesa que está aqui dentro. Nós vamos ver agora como é que ela é. E chegou o grande momento dela, né? Dessa lindeja aqui. Olha só, a coisa mais confucha. Olha debaixo da patinha. Corações. Aqui eu já mostrei. A cabeça, né? Do animalzinho. Da fantasia. Olha. Aqui é uma coisa mais fofa. Aqui é um material diferente. É uma pelucía bem macia. E aqui. Ele é todo mais crespinho. Olha. Que cabelo lindo. Percebe? Ai, que gracinha. Os olhinhos, né? Ai, que cabelo lindo. Então, bora primeiro tirar aqui, né? Trã-ãn. Estou tão curiosa. Olha o cabelo Essa fibra aqui é a mesma da outra Até que tá macia, mas é da grossa Que decepção Olha, mas a maquiagem tá bem forte, né? Nossa, mas esse rosto Não sei se... Eu tô ficando tão velha assim, mas parece Barbie do Paraguai Não lembro esse rosto da Barbie, gente Eita Você achou também? Deixa eu ver ela de frente, pelo menos pelo vídeo Tá assim, uma pegada de Barbie, né? Daquelas paralelas Mais bonitinha Tem dois coraçõezinhos aqui nos lábios Não sei se dá pra aparecer Tá bem firme Ai, eu adorei os cabelos, olha só A mecha, né? A cor Mas... É a mesma qualidade da outra Ou seja, não tem qualidade Se bem que tá mais macio Sim Mais arrebitado, tá vendo? É uma fibra, né? Ai, ai, ai E esse rosto, gente? Meio das paralelas, hein? Gente Aqui as mãozinhas, né? Que eu vou tirar pra gente ver as mãozinhas A patinha fora Aqui outra patinha E as mãozinhas dela como é que são? Igualzinho da outra Atrás, então, aqui o casaco Vamos ver, né? Olha só! Ela vem com um top Ah, escrito Barbie Genuíne, né? Igualzinho a outra, né? Só que a outra é lilása Dessa aqui é um rosado Meio pra... Um salmãozão mais escuro, né? Sei lá Não sei definir muito, não O outro lado do casaquinho Ah, os motivos De onde a lhama vem Ah, sim, ó Vem daqui Hum, agora entendi Ah, tem etiquetinha aqui Barbie Né? Mas é uma etiquetinha assim Com o nome Mas é cortada, tá? Não é mais dobrada Como era antigamente, né? Collector Não tem nada escrito, né? Então tudo bem que não é Collector, né? Mas... Vamos ver aqui Ah, tiraram aqui A gente vê os pezinhos Então, tirando as patinhas Ó Ó A fiadura Pezinho reto, né? Então aqui A calça Piludinha Que aí, no caso Não é pra virar do avesso, né? Ó Tá vendo? É só pra tirar dela E olha só a calcinha Que coisa mais bonitinha Ó Que meguice Muito lindinha Ó Que passa, né? Porque aqui tem elástico Então segura no pezinho Tcham, tcham, tcham Ó, ó, ó Tô meio chocada com esse rosto Confesso Talvez acho que porque carregaram muito na cor, né? E aí ficou meio que lembrando as paralelas Então vou pegar aqui o casaco Virar pro outro lado aqui agora Com a própria mãozinha dela Você já consegue Cuidado, né? Aqui com a Com a dobra do cotovelo Pra não forçar e quebrar Então aqui essa parte vai ficar para dentro E teremos o casaco Agora de novo A mãozinha dela vai ajudar aqui Olha só Soltando essa pelúcia Soltando essa pelúcia Soltando umas Esparrofas Viu? Tcham, tcham, tcham Tô linda, gente Fala aqui pra mim Comenta aqui debaixo Olha, combinou com a minha blusa Saia 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 Meio anos 80 Ver o que vai acontecer Ver o que vai acontecer Neste rostinho dela Eu passei o gelo E aí? Tá um calor tão grande aqui Simplesmente sumiu Vou passar novamente Opa, tá até pingando Olha o aniquinho dela Tem a marquinha Sombra Ah, esfregando mesmo o gelo Pra brotar alguma coisa aqui Pior que dói a mão até Tá queimando, né? Porque eu tô mexendo com gelo, gente Ó, ó, ó Vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui Olha lá a sombra dela Que maquiagem forte da Barbie, né? Tô chocada Porque assim, eles não tão fazendo mais assim Tudo muito clarinho que tá, né? Olha lá o narizinho sumindo Já vai sumindo E os meus dedos estão doendo De tão gelado que tá Olha lá A sombra tá sumindo também Agora então com o bichinho, né? Com a lhaminha Tem o gelo aqui que eu tô passando o dedo Mas não tá acontecendo nada, olha Olhinhos fechados Vou pegar aqui e queimar meus dedos Ah, olha o olhinho Já vai aparecendo Ai, que estranho Só esfregar aqui, ó Esfregando o gelo E aqui tá um pinga-pinga Nossa, o chão já está todo molhado O bichinho abriu os olhos E é isso aí Turma reunida Aqui está a nossa Cutie Lhama Olha que gracinha Molhado, mas o que aconteceu? A maquiagem, uf, sumiu Por conta do calor aqui Infelizmente Mas ela tá molhada, né? O cabelo dela é grosso Grosso, daquele que não obedece A outra Cutie Review Que eu passei também Ficou bom E olha só a Color Review Até que o batom dela ainda tem A sombra foi embora Essa aqui ganhou sombras pink, né? E o naniquinho ficou marquinha Olhadinha geral Na turma da Donatella Donatella com o Alden lá no fundo Poppy Parker, DG A outra Donatella Mais uma Poppy A turminha aqui reunida E eu vou pegar outro gelo E tentar Sendo mais rápida pra gravar Olha, olha Eu consegui E um olho já sumiu A sombra, tá vendo? E o outro ainda tá ali Bem de levezinho Tá sumindo, sumindo Então Aqui a sombra, né? Que aparece E essa marquinha no nanico dela Olha, ó Que coisinha bonitinha, não é? E aí? Curtiu? Tá sumindo de novo Uma das sombras aqui, né? O cantinho Mas olha só que legal Bem vibrante essa maquiagem dela, né? Bonita Olha os batom Tá vendo no batom? Tem dois coraçõezinhos Ali o arquinho nela Isso aqui já ficou Um chapiqueiro embaixo de molhado Ai meu Deus do céu Vou ter que desmanchar tudo E secar aqui Meu móvel, né? E olha só Os pouquinhos vai indo Nossa, tem que ser muito rápido Pra conseguir pegar tudo Olha o olho ali Que já desmanchou quase tudo, né? As meninas aqui E olha só A color review A color review Ainda tem um batomzinho ali De leve Um pouquinho mais escurecido Vai sumindo, olha só Só fica conferindo Vai sumindo Devagarinho 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 E não fica com maquiagem alguma Bom Aqui a turminha E aí? Você já está inscrito aqui no canal? Não deixa de se inscrever Toda semana Dois vídeos novos Dessas maravilhas Curtiu essa cutie review A que ele ama? Ou não curtiu? Me conta também Que eu quero saber Tudo que tem Né? Aqui esse pentinho Escrito Barbie Pra passar ali o gelo Petizinho A calça Que não vira O casaco, né? Que está do avesso Está do lado Do outro lado, né? A saia A cabeça Patinhas superiores E as patinhas aqui dos pés Ah, e também ela tem Uma linda sandália, né? Ah, e o arco Então essa é a garota Cutie review E ama Vou abrir, olha Já É o outro lado, tá vendo? E aqui ela vem com essa Com esse topzinho Bonitinho, né? Fica bem Vestidinha A boneca, né? Mesmo sem roupa O que é legal também E aí? Ela merece estar aqui no time? Gostou? Bem graciosinha, né? Muito lindinha também Mas aí tem esse detalhe, né? A maquiagem Ela aparece assim Coisa de segundos E aí você só fica olhando Que ela vai sumindo Sumindo tudo Ai, 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 ai E olha só o meu modo brasileiro de ser Está até escorrendo O que eu fiz ali, ó Eu coloquei pedacinhos de gelo Pequenininhos E olha a sombra Bem forte mesmo, né? O naniquinho dela Está até escorrendo Só assim para conseguir ver Porque logo apaga, gente Olha lá Está vendo? Olha Dei o meu jeitinho De aparecer por mais tempo Aqui mesmo Nessa luz aqui, né? Quente pra caramba Que está aqui Bem abafado E aí? O que me diz? Bem forte, né? Olha só Junto com as outras meninas E o close nela Aprovada? O que me diz? O que me diz? Olha, está derretendo Agora eu estou curiosa Até que ponto vai Essa maquiagem Sendo que o gelo Ali, o gelo desse lado Já derreteu Olha só embaixo Na cabecinha dela Ficou, né? Cheio de água ali Escorrida E aqui ainda Agora o gelo derreteu todo E ela ainda tem, né? As sombras Naniquinho O mais estranho É que assim Para você conseguir É só Com muito gelo E a cara fica toda Ensopada de molhada Assim que você passar a mão O calor da mão A maquiagem já vai Ali, a sombra nela Começa já a clarear Naiz também, ó Olha lá Sumiu Viu só? Aqui também Só passar a mão Sumiu Olha que doideira Mesmo com gelo Ficando ali na carinha dela Pois é E essa então É a lindíssima Barbie Que ele viu E ama Ó, com seu cabelo Arrebentadíssimo Mas aí tem articulações Nos joelhos, né? Ó, bem durinho Dá até uma giradinha Ó Ela senta bem direitinho, né? Não é daquele jeito esquisito É que a saia está atrapalhando E eu não quero forçar Porque depois ela pode rachar Esse tecido, né? É sempre esse tipo de surpresa Aqui não tem articulação Mas tem aqui nos cotovelos, né? Como já vimos Vem aqui com esse top Calcinha Toda bonitinha Tem esses dois furinhos aqui Nesse arco Que eu fiquei sem entender Sinceramente E o rostinho dela aqui Tá meio de Barbie Né? Similar Eu achei Muito E eu vou pegar aqui de novo O bendito aqui do gelo Ai, olha Molha tudo Pra tentar mais uma vez Nossa Aqui até apareceu Olha a sombra Vem Tem que melhorar essa tecnologia, né? Ah! Agora eu derrubei o chão Derrubei o chão Derrubei o gelo Ai, meu Deus E aqui está ela Com o gelo E já vai apagando Aos pouquinhos Vai sumindo tudo E aí? Você gostou? Então deixa o seu like Inscreva-se no canal Caso ainda não seja inscrito, né? Comenta aqui de baixo O que você achou Se você tem Se não tem Se pretende ter Qual a sua opinião sobre ela? Né? Esse problema aqui da fibra Já não me agrada E mesmo com essa dificuldade Tremenda de fazer A maquiagem, né? Ganhar mais cores aqui Ficar mais forte Ainda assim é bonitinha, né? Eu gostei dela Achei diferente Os olhos são bem fortes, né? Bonitinha ela Muito graciosa E a sandalinha Olha só que gracinha Muito linda Lembra de Suzy Mas não um modelo Diretamente assim De Melissinha Bom, espero que você tenha gostado Ai, as mãozinhas dela São assim pra segurar o pet Olha só Ela bem com a lhamazinha Na mãozinha Segurando Né? Toda diva Ela é amiga Caiu Aqui a dona Barbie Que amiga dos animais Cuida bem deles, né? Quando não deixa cair Olha que fofurinha Aprovada? Espero que sim Espero que você tenha gostado Deixa um Meu beijão Meu muitíssimo Obrigada E deixa aí de dica Passa nas playlists Tem mais vídeos aqui Né? Dessas revelações Confere lá Mas tem fashionistas Tem fotonovelas Tem muitas coisas legais Não deixa de assistir Claro, então me deixa aqui embaixo Na descrição O link dos nossos parceiros Caso você encontre alguma coisa Que procura ali pelo link A gente ganha Eu agradeço desde já E agora eu vou me Agora a Barbie tá segurando direitinho O pé, tia mole Porque nós vamos dar tchau Então vamos ver se ela consegue dar tchau Tchau, gente E ela não dá um tchau muito direito não, hein? Assim, ó Tchau, galera O beijo dela sai voando Porque não tem muito movimento Tchau Beijo, galera Passa lá nas playlists Tchau Tchau, gente Valeu Tchau Tchau Assista outros vídeos Nas playlists do Fotonovelas